Quem pode participar, se voluntariar para esse estudo? As pessoas que tiverem diagnóstico confirmado da COVID-19 por PCR ou por teste rápido, que tenham até 5 dias de sintomas, são as pessoas que podem se voluntariar para o estudo. Além disso, o paciente não pode ter recebido nenhuma dose da vacina e ter um dos fatores de risco que estão listados nos critérios de inclusão lá do site do HC. Se você tiver esses critérios, no site do HC você encontra mais informações, inclusive o número de telefone para receber mais informações sobre o estudo.